Antes de assistir os vídeos já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Benê revela a Lili e a Germano que sua filha andava na companhia de um rapaz Fabinho comenta com Leila que se sente preterido por Germano Jonatas e Flores vão sair em procura de bola Jojo promete fazer com que Arthur se envolva com Elisa Carolina pede a Lu que registra o passeio de barco de Elisa e Jonatas Jacaré diz abraço que foi Nina quem o levou para a bandidagem Elisa fica desolada ao saber que Jonatas não poderá acompanhá-la na viagem de barco Arthur insinua que Elisa pode fazer o passeio com outra pessoa